I will die, eu vou morrer, to die, morrer I will write, I will die I will put it on the line I will put it on the line What's good, what's good everyone? Isso é o Boi Vecchio, Lucas, trazendo mais uma dica de inglês aí pra vocês hoje E antes de eu começar, eu queria te lembrar de me seguir em todas as minhas redes sociais Principalmente no Instagram e no TikTok No Instagram eu tenho ensinado inglês todos os dias do Stories E no TikTok tem vídeos lá diariamente pra você ampliar o seu vocabulário em inglês, ok? E se você quiser estudar inglês comigo, gratuito Eu criei um mini curso gratuito Eu vou deixar o link aí na descrição abaixo Não se esqueça de se inscrever e acompanhar nas aulas, ok? E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a letra da Isa Isa, feita da Isa com o major Let me be the one Vamos destrinchar essa letra aí em inglês E estudar algumas expressões que são utilizadas e novos vocabulários, ok? Se tiver qualquer dúvida, já vai deixando aí nos comentários abaixo E a gente vai discutindo mais pra frente, ok? Então, let me be the one Let me be the one Vamos praticar a pronúncia também, ok? Let me be the one Let me be the one Significa me deixa ser o único Então, one em inglês tem duas formas de ser utilizado Você pode tanto dizer como um, numérico, one Como único, one, ok? Então, nesse caso, let me be the one Me deixa ser o único, ok? Let me, me deixa, ok? Let me be, deixa ser, the one, único, ok? Let me be the one E aí eles começam o refrão bem assim Let me be the one, me deixa ser o único To give you love To give, to give É o verbo dar Então, give you love Te dar amor Love Let me be the one to give you love Let me be the one To make you smile To make someone smile A gente faz alguém sorrir Make someone smile Make me smile Make you smile Let me be the one Me deixa ser o único To make you smile Me deixa ser o único a fazer você sorrir, ok? E aí eles continuam Let me be the one Me deixa ser o único To lift you up To lift To lift up Lift up To lift up É erger Levantar, ok? Quando eu falo Let me be the one To lift you up Me deixa ser o único a te levantar Porque às vezes você está meio para baixo Meio triste Então, me deixa ser o único a te levantar, ok? To lift you up A gente diz To lift you up To lift me up To lift him up Her up, ok? Lift up E aí eles colocam o sujeito no meio Então, let me be the one to lift you up Me deixa ser o único a te levantar E aí eles continuam Let me be the one To take you high High É altura Então, high, ok? Altura Let me be the one to take A te levar Às alturas Let me be the one to take you high Deixa eu ser o único a te levar às alturas Isso ao pé da letra seria essa tradução Mas o que eles querem dizer aqui É Me deixa ser o único a te fazer se sentir bem, ok? Let me be the one A fazer você se sentir bem Se sentir o máximo, ok? Sentir muito bem Às vezes Take someone high Tem a conotação sexual Então depende muito do contexto da situação Nesse caso, não Porque me deixa ser o único a te levar às alturas Em qualquer momento da sua vida Eles não estão especificando aqui que é sexualmente falando, ok? E aí eles continuam aqui a parte do rap, né? I will ride I will ride I will ride To ride É cavalgar, ok? Você Não só cavalgar Mas também pode ser Pilotar moto Por exemplo Moto You ride a motorcycle E You also Ride A horse Entendeu? Então você Pilota uma moto E você Cavalga num cavalo Ok? Ride A horse Ride A motorcycle Nesse caso I will ride Eu vou cavalgar I will die Eu vou morrer To die Morrer I will ride I will die I will put it on the line I will put it on the line To put something on the line É colocar algo em linha Então alinhar as coisas Eu vou alinhar as coisas Então eu vou cavalgar Eu vou morrer Eu vou alinhar as coisas Eu vou put it on the line Eu vou colocar na linha I'll put it on the line I will fight Eu vou lutar To fight Lutar I will fight I will fly Eu vou voar To fly Voar Nota que aqui ele está usando o will 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 Porque a gente usa o will Para colocar o verbo no futuro Então eu sempre coloco o will antes do verbo E a frase que é no futuro I will put it over time For you To put it over time Put it over time Fazer hora extra Put it over time Você que gosta de fazer hora extra Então você está Put it over time Alright Put it over time I will put it over time For you Eu vou fazer hora extra Por você I don't like when you cry To like Gostar Então I don't like Eu não gosto I don't like when you cry Quando você chora When you cry To cry Chorar I don't like when you cry Baby 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 Em inglês É bebe No literal Mas também é uma forma carinhosa De chamar alguém Então quando você chama de baby Você está chamando de uma forma carinhosa Ok Então ele fala aqui Baby Let me dry your eyes Let me dry your eyes To dry Secar Secar Eyes Olhos Let me dry your eyes Me deixa secar os seus olhos Ou seja Secar as suas lágrimas Ok Lágrimas No literal É tears Mas a gente entende Quando você está secando o olho de alguém Porque provavelmente Ela está chorando Ela chorou Então let me dry your eyes Ok And provide An insight Ok Insight Insight é uma visão Que você tem Sabe quando você está parado E vem aquele pensamento Uma visão Assim Nossa Já sei o que eu vou fazer Você está tendo um insight Ok Gente Em inglês Insight Uma visão Ok De algo Que você pode fazer Uma ideia Então And provide An insight To provide Prover E prover uma ideia Uma visão Ok That can elevate That can elevate What life is for you To elevate Também é levantar Elevar Ok E elevar o que a vida é pra você Elevate what life is for you Que pode elevar o que a vida é pra você O que pode mudar a sua percepção de vida Give me your secrets Give me your secrets Me dá os seus segredos Me conta os seus segredos Give me your secrets Me dá os seus segredos Secrets Segredo Give Me dá Give me your secrets I'll never judge Então você pode falar I will Ou I'll 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 never judge Eu nunca vou julgar Então você pode me contar os seus segredos Eu nunca vou julgar I'll never judge I'll never judge Eu nunca vou julgar To judge Julgar Let me show you What a higher love feels like Então Me deixa te mostrar Let me show you Me deixa te mostrar Let me show you Let me show you What a higher love A higher love Então a gente tem um love Que é um amor Um higher love É um amor De outro nível Assim O amor É Um amor Além Ok Então me deixa te mostrar O que é um amor de verdade A higher love Ok Feels like Ok Feels like Nos faz sentir Ou sente Ou é Ok Então let me show you What a higher love feels like Deixa eu te mostrar O que um amor de verdade É Let me open up your mind To open up Open up Abrir Open up your mind Abra a sua mente Let me open up your mind Me deixa abrir a sua mente Ok Me deixa entender o que tem dentro aí E colocar novas ideias também Let me open up your mind So you Então você Can remember Possa se lembrar Can remember You are really so much more You are really so much more Can remember You are really so much more Que você possa se lembrar Que você é realmente Você é realmente muito mais So much more Muito mais So much more You are really so much more Você é muito mais Espero que vocês tenham entendido Então o contexto lá da letra de hoje Vocês tenham aprendido um pouco De como são algumas expressões E formas de se pronunciar em inglês Essa é uma boa dica Para você estudar em inglês também Pegar letra de música E tentar entender O contexto E o que eles estão falando Ok E tentar repetir Então pega agora Que você entende a letra Leia ela Tenta pronunciar E depois tentar cantar junto Isso vai te ajudar muito Na sua pronúncia em inglês Ok Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí Se você ainda não é inscrito no canal Por favor se inscreva Deixe os comentários aí embaixo Sugestões Para novos vídeos E dicas E o que você achou do vídeo Ok Se você quiser aprender inglês comigo Não se esqueça de escrever No meu curso gratuito Que eu vou deixar o link aí Na descrição abaixo De me seguir em todas as minhas redes sociais No Instagram E no TikTok Ok E eu te vejo no próximo vídeo Thanks for watching So far I'll see you later Peace out E aí 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 Obrigado.